Bom dia, mais uma segundona começando e a gente aproveita para dar uma sacudida na preguiça. Vamos falar de terremotos? Na última semana, as cidades de Biquinha e Morada Nova de Minas foram surpreendidas com tremores de terra. Mas por que isso aconteceu aqui em Minas? E o programa destaca também o Minas Território da Cultura. Um programa que prevê, entre outras coisas, o desenvolvimento regional por meio de ações culturais. Mas a gente começa com informações sobre o caso Bruno. O julgamento do goleiro começa daqui a pouco, às 9 horas, no Fórum de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. A segurança no local está reforçada com 25 policiais da PM. O trânsito é normal no entorno e somente a rua em frente ao fórum está isolada. Bruno é acusado de participação na morte da modelo Elisa Samúdio, desaparecida no dia 4 de junho de 2010. E vamos falar agora de valorização das culturas regionais mineiras. Será lançado daqui a pouco, às 10 da manhã, na capital, o programa Minas Território da Cultura. E aqui no estúdio você fica sabendo tudo sobre este novo programa. E quem conta pra gente é a secretária de Estado da Cultura, Eliane Parreira, nossa convidada. Eliane, é um prazer tê-la aqui de novo. Muito obrigada. Trazendo boas notícias, né, pra gente. Sem dúvida nenhuma. Fala pra gente que programa é esse, Minas Território da Cultura. Esse é o principal programa de descentralização das ações culturais do Estado de Minas, até então já realizado. É um programa grande que vai acontecer nas 10 macro-regiões de Minas Gerais, durante 2013, então de março de 2013 a junho de 2014. E é um programa que realmente busca a descentralização da atividade cultural, a valorização da cultura regional, por meio de uma série de programas e de alguns eixos que a gente vai falar um pouco mais. Agora, quando se fala em descentralização, o que você quer dizer? Você quer dizer que muitas coisas eram desenvolvidas por aqui, na capital, e aí chegava ao interior e agora vão ser desenvolvidas lá mesmo? Explica essa descentralização de ações. Exatamente. Na verdade, a descentralização, ela parte de uma mão dupla, tanto do ponto de vista das ações que estão na capital poderem chegar, ter uma circulação para o interior, mas principalmente que a produção cultural do interior seja viva, fortalecida e divulgada também. Então, na verdade, é uma mão dupla e esse programa se distribui em três grandes eixos, vamos dizer assim. Um deles é o dinâmicas territoriais, que é a discussão da política pública de cultura. Nossa intenção é que as prefeituras, que a sociedade se aproprie efetivamente da política pública de cultura do Estado. Então, a gente vai ter não só a mobilização dos administradores municipais, prefeitos, secretários de cultura, a gente tem um dado que é muito importante, porque cerca de 80% das prefeituras de Minas Gerais tiveram mudança de gestão, então, uma reconstrução de diálogo, de abertura desse espaço. É importante também, porque cabeças novas, de repente, são mais abertas ao novo. E conhecer essa política pública e os mecanismos que a gente tem. Mas, além disso, uma discussão também com a sociedade. Então, por exemplo, nós vamos ter as reuniões itinerantes do Conselho Estadual de Política Cultural, em cada macro região, para poder entender. Um outro eixo é o Territórios do Saber. São capacitações voltadas principalmente para artistas e para gestores culturais. Então, capacitações artísticas e gestão em produção cultural. E aí, são oficinas, debates, palestras sobre todos os temas relacionados à arte contemporânea, gestão cultural, todas as áreas artísticas. E um terceiro eixo, que é o Territórios Criativos. Aí, sim, onde a população vai ser envolvida com toda a parte de fruição. Então, desde circulação de acervos, de produções que a gente tem dentro do sistema estadual de cultura, como mostras de cinema, exposições, exposições literárias, até as apresentações locais. Então, realmente, um trabalho realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, mas em total harmonia com os municípios. E de maneira... De maneira, exatamente, de maneira capilarizada. A gente está fazendo isso distribuído dentro de cada macro região. Tem o SESC, tem participantes. Exatamente. É muito importante destacar que nós temos três parceiros estratégicos, além de diversos outros com ações pontuais. Mas os três estratégicos são o SESC, o FEComércio, por meio do SESC, o Sistema FIENG, Federação das Indústrias, por meio do SESI, e o SEBRAE. Então, cada um deles participando nas suas áreas de maior atuação. São instituições que têm muita capilaridade também no interior de Minas Gerais. Então, são colaboradores muito grandes para esse projeto. Porque, pelo que eu estou imaginando, pelo que você contou, esses três eixos aí, tem muitas cidades no interior, que às vezes têm alguma cultura popular ali, mas não sabem nem trabalhar isso. Então, vai pegar desde o início. Quem não sabe, vai ser capacitado. Quem não sabe como transformar aquilo ali numa produção maior, vai aprender como é que o FEC deve fazer. Então, tem todo esse contexto. Perfeito, exatamente isso. E, como eu disse, a apropriação da política pública. Nós temos diversos mecanismos que são muito efetivos, como, por exemplo, o ICMS Cultural, que distribui parte do ICMS para aqueles municípios que têm uma política de patrimônio. Mas cerca de 800 municípios de Minas já participam. Mas nós vamos retrabalhar isso agora com essas novas gestões, reapresentar, qualificar, discutir, ouvir, porque também é muito importante que a gente ouça as demandas, ouça as realidades, faça diagnósticos. Então, realmente, é um programa que a gente entende que é muito estratégico para o sistema estadual de cultura. Porque, assim, algum projeto pode concorrer à lei de incentivo. Exatamente. E aí, a empresa da cidade, às vezes, é uma empresa que nunca participou disso, não sabe como é que funciona. Ana, é abrir os olhos dela para essa importância, essa vitrine, né? Perfeito. Porque patrocinar um evento público de cultura atrai muita gente, muitos olhares para o produto dele, né? Perfeito. E nós vamos ter, foi ótima lembrança, porque nós vamos ter, inclusive, a mobilização também de empresários. Então, a gente tem seminários sobre investimento cultural para mobilizar empresários para a utilização, principalmente, da lei estadual de incentivo à cultura. Nós vamos ter oficinas sobre o fundo estadual de cultura, que aí é orçamento direto do Estado que repassar direto para os projetos. Então, realmente, é uma apresentação geral dessa política pública. São mais de 54 ações na Zona da Mata, né? A gente começa pela Zona da Mata. Pois é, eu queria que você falasse para a gente, já sete agora, Muriáé vai ser a cidade de Polo, seria assim? Na verdade, é só de lançamento. A gente tem uma cidade onde é feito o lançamento, então, onde é apresentado o programa e onde a gente espera reunir, principalmente, os prefeitos e secretários. A gente faz um convite para que todos da região compareçam. E, a partir disso, então, a gente tem uma ação, como eu disse, que é pilarizada. No máximo de municípios que a gente puder organizar e atingir, exatamente para que toda a região possa ser mobilizada. E, na Zona da Mata, são 52 dias de ação, com 54 ações que se desdobram em 134 programações ofertadas. Programações, eu estou chamando de sessões de cinema, oficinas, espetáculos, exposições. Então, se desdobra em 134 programações disponíveis que estarão disponíveis para a população dessa cidade. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, porque em abril já vai lá para Uberlândia, o Triângulo Mineiro, né? Isso. Vamos começar, por exemplo, dia 7 vocês vão estar reunidos lá em Muriaé com as prefeituras da região. Voltada para a apresentação dessa política. E o primeiro passo é o quê? Esse primeiro eixo? É, na verdade, eles acontecem todos de maneira simultânea, porque, como eu disse, são 134 ações durante 52 dias. Então, muitas ações são simultâneas em várias cidades, com a presença de servidores da Secretaria de Estado e Cultura, com a presença de parceiros, então, espalhados nessas cidades, né? São cerca de 20 municípios que, nesse primeiro momento. Então, essas ações, elas são simultâneas, mas a gente começa sempre com esse eixo do Dinâmicas Territoriais e com essa apresentação, eu vou estar em Muriaé, para poder realmente mobilizar as prefeituras e os secretários nesse primeiro momento. Mas, já no dia 8, começa uma série de atividades, de visitas guiadas a museus, lançamento do Guia de Arquitetura Modernista em Cataguases, inauguração de espaços lá em Muriaé, lá em Cataguases tem a inauguração de um espaço importante dentro do polo cinematográfico e do polo cultural. Então, uma série de ações que se distribuem em diversas cidades ao longo de 52 dias. Então, durante alguns períodos, é simultâneo também, são simultâneas duas macro-regiões. Na hora que estiver finalizando, na Zona da Mata, a gente já está começando em um triângulo menino. Mas vocês já fizeram um levantamento do que tem nessas cidades que pode ser aproveitado já de cara, assim? Esse contato, ele é feito no momento de planejamento e nós temos um primeiro diagnóstico levantado das macro-regiões exatamente para poder tentar entender tanto as vocações quanto as principais demandas. Então, esse planejamento do que vai ser levado, vou citar um exemplo. Tem uma cidade que queria muito oficina de arquivo público. Então, nós estamos levando para essa cidade as oficinas de arquivo e vão mobilizar, claro, como eu disse, os municípios do interior. Então, é sempre tentando casar vocações e demandas com a oferta que a gente tem. Agora, eu imagino que um programa desse, Minas Território da Cultura, já é desenvolvido a partir de demandas, e até do que vocês observam, né? Porque hoje a gente percebe o interior com um grande potencial turístico, né? Porque muita gente quer ir para o interior, aproveitar a cachoeira, aproveitar silêncio, né? A gente percebe isso nas cidades pequenas quando a gente viaja, sempre os hotéis estão cheios. Então, é explorar mesmo esse potencial? É atrair mais turismo e promover desenvolvimento? Sem dúvida nenhuma. O turismo é, claro, fator realmente de desenvolvimento muito grande. Esse governo enxerga isso de maneira muito especial. E nós temos uma parceria muito grande com diversas secretarias dentro do governo. A Secretaria de Turismo é uma delas, mas temos diversas outras que estão nos apoiando nesse processo. E um dos caminhos do que a gente chama dessa descentralização, desse processo de projetos territoriais, projetos mais regionais, então, a união de diversos municípios, são as associações do circuito turístico. Existem diversas associações em cada micro região e a ideia é trabalhar muito associado realmente com o turismo, porque a gente sabe que a cultura é um ponto muito importante para o desenvolvimento regional e por meio do turismo. Agora, essa capacitação, esse curso de capacitação, até de formação mesmo, isso já teve uma inscrição ou vai ser aberto? A gente está divulgando, inclusive, que é importante, que no site da Secretaria de Estado de Cultura, www.cultura.mg.gov.br, nesse site tem uma parte específica do Minas Território da Cultura, que tem todas as informações para participação, em palestras, debates, oficinas, o que precisa de inscrição, onde é que retira ingresso, se vai reservar ingresso, a partir de que dia. Então, essa programação já está lá, por exemplo, na Zona da Mata, quem é na Zona da Mata já pode entrar lá e já sabe o que vai ter na cidade dele. Exatamente, ele vai poder procurar tanto por cidade quanto por calendário, porque a gente quer também convidar que haja circulação dentro da própria macro região, que cidades vizinhas participem de ações em outras cidades, então ele vai encontrar programação tanto por cidade quanto por calendário. Agora, vocês estão começando pela Zona da Mata? Alguma coisa específica? Não, não, na verdade não tem esse desenho que foi feito, ele procura, como eu disse, levantar algumas ações que estão acontecendo em cada macro região e aproveitar e casar esse calendário, mas de maneira geral, isso tem sido mais livre, realmente em parceria com os municípios. É muito importante agradecer as prefeituras municipais, que estão abrindo espaço, que estão recebendo o programa de braços abertos, estão querendo conhecer, se apropriar e divulgar isso para as suas comunidades. E o lançamento oficial disso é hoje, daqui a pouco, né? Exatamente. Você já está aqui com a gente, eu agradeço muito essa participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui para Minas Gerais e convidar realmente todo o Estado a participar desse grande programa. Hoje vai ser o lançamento? Em Belo Horizonte. Na cidade de iniciativa? Não, não, vai ser aqui no Centro de Arte Popular, CEMIC. E a partir de quinta-feira, então, a gente faz o lançamento em Muriaé, com a minha presença, fico lá alguns dias na região e depois volto para diversas outras ações. Ok, então, repetindo, então, o site www.cultura.mg.gov.br, vocês que são aí da região da Zona da Mata, já podem entrar lá e conhecer a programação. Exatamente. E participar. Por favor. Muito obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez. Bom dia para você e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Vamos ver como é que está o tempo agora na capital? Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, na saída aí para 0,40. Trânsito bom nesse momento aí, tranquilo, céu azul. Parece que hoje não vai chover não, né? Nesse momento, 23 graus e umidade do ar 78%. Veja no mapa a previsão do tempo para hoje em todo o Estado. Manhã de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva no sul do Estado. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. Em Pequi, na região central, mínima de 19 graus. A máxima chega aos 34, em Buritis, no noroeste do Estado. Em Belo Horizonte, a temperatura varia entre 18 e 31 graus. Não saia daí, no próximo bloco, vamos falar de tremores de terra. Por que esses abalos estão acontecendo em cidades mineiras? Tem perguntas? Manda para cá, eu volto já. Tchau. 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 Tchau.